Do salto em distância, segunda divisão. Cadê o motorista de primeiro? Peraí, peraí. Vamos lá, Leandro! Atenção, atletas. Ana Cristina Messias, São Bernardo do Campo, Laurice Cristina Félix, São Caetano do Sul, Cauíza Moreira Venanche, São Caetano do Sul, Rosana Pereira da Silva Cubacão, Cátia Maria Júlio de Almeida Varueri, Jéssica Novaes, São Vicente, apresentem-se para a premiação do...